Bem pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. O Palmeiras que jogou contra o Santos, venceu por 1x0, não encantou, mas se mostrou sólido para fazer a lição de casa. Venceu por 1x0 o Santos ali na casa dele dentro do Allianz Parque, o jogo que foi pelo campeonato brasileiro. Bem, o gol ocorreu nesta noite, foi marcado por Merentiel, o uruguaio, já na casa dos 31 minutos, ali no segundo tempo, o uruguaio, que é atacante, emendou um lindo voleio após cobrarem o escanteio. Teve um desvio de Murilo também, pois é, o Palmeiras que ainda teve a expulsão de Danilo, por quê? Porque ele acertou Soteudo, Soteudo foi atingido por trás e forçou Abel Ferreira a mexer no esquema tático, diante da desvantagem aí, né? O jovem Hendrick não estreou com a camisa do Palmeiras. Outro que levou o vermelho foi o técnico Abel Ferreira, ali já nos acréscimos. Bem, com esse resultado o Palmeiras chega a 57 pontos, se mantém firme como o favorito ao título, tem 9 pontos de distância do vice-líder, que agora é o Fluminense. Pois é, você gosta de notícias do Palmeiras? Pronto, achou o seu lugar, fica com a gente, já se inscreve aí.